É de dar dó ver um carro novo assim, deteriorando debaixo do sol quente. E são vários nessa situação. O estacionamento das delegacias especializadas, destinado às viaturas, aos carros dos servidores e visitantes, quase não tem mais vagas livres. Grande parte delas está ocupada com carros apreendidos em operações da polícia. Alguns têm a placa da delegacia que apreendiu, outros não. São quase todos veículos que foram usados em crimes. Esse parece estar aqui já há um bom tempo, com o vidro aberto. Olha a poeira aqui dentro. Isso aqui, quando chove também, com certeza entra água. Tem uma peça grande ali, parece um motor no banco de trás também. Tudo aqui sob o efeito do tempo. Os que ficam embaixo das árvores estão imundos, difícil recuperar a cor original. O ar é de abandono. E tem veículos mais caros no meio disso tudo, de 80, 100 mil reais. Esse aqui tem até umas marcas de tiro, mas o dono tem alguma esperança de recuperá-lo. Até cobriu com essa lona um dos poucos carros aqui cobertos. Tem até jet skis e são dois. Como já não cabe tudo dentro do complexo, tem carros e caminhões parados também do lado de fora. Os que foram recuperados de furto ou roubo ficam separados em outros pátios. O que ocorre às vezes de o dono ser avisado e não vir buscar. Uma saída seria vender esses veículos. O entrave que nós encontramos é o fato de nós termos que pedir para o juiz específico, que vai fazer o processamento do caso. Isso acaba demorando um pouco. Mas é sim uma possibilidade, da mesma forma que a destruição de certos veículos também é uma possibilidade. Outra alternativa seria os policiais usarem esses carros no dia a dia como viaturas. Até já existem cerca de 100 veículos desses em uso nas diversas delegacias do Estado. Mas a solução definitiva depende de se estabelecer um prazo para esses carros serem leiloados. Hoje não tem. Eles podem ficar aqui para sempre. Como a justiça não recebe os carros e motos por falta de um depósito para isso, a Polícia Civil tem hoje 3.352 veículos amontoados assim, do jeito que dá. Alguns veículos não podem ser já destruídos como sucatos. Então seria interessante ser leiloados o mais rápido possível, que ainda tem essa condição de ser utilizado o dinheiro para o fundo da segurança pública ou para outra utilidade.